Uma portaria baixada pela Secretaria Estadual de Saúde do governo gerou uma reunião de emergência aqui no Palácio Paiaguas com o chefe da Casa Civil, o Secretário de Saúde e nove deputados estaduais. Essa portaria visa diminuir em 60% repasses para alguns municípios, hospitais regionais e filantrópicos. Eu conversei com alguns deputados que participaram da reunião, entre eles o presidente da Assembleia, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, o deputado Leonardo e o deputado Guilherme Maluf. Todos eles estão preocupados com essa situação. Ações têm que ser feitas, nós estamos aqui cobrando e com certeza o governo vai ter o pensamento a parcimônio, entendendo que como não temos uma política pública dos hospitais de pequeno porte, a grande maioria dos hospitais, os leitos, 70% dos leitos pertencem ao financiamento pelo SUS, a Secretaria Estadual de Saúde que financia, 70% das internações dos leitos são da Assembleia de Saúde. Nós temos que pensar bem, analisar, cuidar dos municípios que estão gastando um valor excedente do que a Constituição lhe disse que é o mínimo e não aguenta se nós fizermos um corte de 50% dos repasses, muitas unidades podiam fechar. Nós estamos tentando entendimento, pedindo prazo, pedindo diálogo e que seja revisto esse decreto. O secretário disse que por total falta de recursos, a planilha que vai ser considerada é essa do decreto. Então, alguns hospitais, inclusive, estão se colocando como inviabilizados e estão dizendo que vão fazer aí o fechamento ou o término das suas ações. O que levou o governo a tomar essa decisão? O que levou, segundo o secretário que está expondo ali, é que é a falta de recursos. Ele está trabalhando com o que tem e ele entende que essa é a melhor maneira de diminuir, que os hospitais podem diminuir esses custos e continuar operando, mas não é o entendimento dos hospitais e não é o entendimento dos regionais. Eles acham que não dá. Então, nós estamos ainda achando, talvez ele vai fazer algum aumento, um ajuste nisso e chegar num acordo aí para que não feche nenhum hospital. O presidente da casa, Eduardo Botelho, tem um projeto aí para taxar em 10 centavos o diesel para ver se reverte essa situação. É aumentar 10 centavos no diesel durante um período de dois anos. Existem diferenças hoje na bomba de 80 centavos. A refinaria reduziu em 20 centavos agora. Então, como a refinaria reduziu em 20 centavos, nós podemos aumentar 10 e não vai alterar em nada praticamente o preço. E isso daí dá um rendimento de mais de 30 milhões em mês. E esse dinheiro seria específico para a saúde. Essas transportadoras que têm grande... Estão aqui, eles já estão abastecendo fora. Não pense que está abastecendo aqui, não. Quando eles chegam lá na divisa, é mais barato, 5, 10 centavos, eles já abastecem lá. Isso já vem ocorrendo. Então, isso não vai alterar em nada. E parece que já há um entendimento também do governo de encaminhar esse projeto de lei, que é a sugestão nossa. E isso daí pode também ser agilizado rápido. E começar a ter um recurso novo para a saúde. Eu acho que nós vamos achar, sim, essa solução.